Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrons Livres. Agora vou apresentar a vocês o mais novo conteúdo exclusivo para membros, beleza? Eu criei 103 vídeos onde eu estou ensinando a usar e a testar diversos componentes com multímetro digital. São aulas práticas, objetivas e sem enrolação, beleza? As aulas têm em torno de... cada vídeo tem em torno de 3 a 8 minutos no máximo, beleza? Agora vou mostrar a vocês como é que faz para ter acesso a esse conteúdo e qual é o conteúdo que vocês vão ter acesso. Observação, todos os 103 vídeos já estão disponíveis, então ao assinar no nível 3, então você já pode assistir todas as aulas a qualquer momento, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer como é que vocês vão acessar essa opção aí, seja membro, e quais são os seus direitos, né? Vamos lá. Então pessoal, agora eu vou explicar a vocês como vocês vão acessar a opção seja membro do canal Eletrons Livres, beleza? Estou aqui no painel inicial, na página inicial do meu canal, então vocês vão aqui em seja membro, vai abrir aqui uma página aqui, Pronto, são três níveis, são três níveis, nível 1, 2 e 3, vocês deverão assinar o nível 3, que é 7,99. Assinando o nível 3, vocês vão ter acesso aos benefícios do nível 1 e do nível 2, beleza? Então é por isso que eu indico que vocês assinem o nível 3, até porque é aqui que estão os 103 vídeos ensinando a usar o multímetro. Então observe aqui, ó, vocês vão ter direito a vídeos exclusivos para membros, nesse caso aqui pessoal já estão disponíveis todos os 103. Ao entrar nessa opção, você já pode assistir a hora que quiser a esse conteúdo. Aqui, ó, acesso antecipado a novos vídeos, enquete exclusiva para membros. Então, assinando o nível 3, vocês vão ter direito também aos benefícios do nível 1 e nível 2. Então, ó, seja membro, clica ali, ó, vai abrir uma nova página que é para pagamento. Então é muito simples ali, ó, finaliza a compra, início do faturamento. Por exemplo, se eu fosse assinar hoje, o meu faturamento seria todo dia 16 do mês. É só inserir aqui as opções que você tem aí de cartão, ó, elo, master, masterk, avisa. Pode pagar também com aquele cartãozinho pré-pago que vem de supermercado, ó. Então preenche aqui as informações do cartão, ler aqui as informações, ó, importante também. Clica aqui em compra. Aí beleza. Feito isso aí, deixa eu fechar aqui. Bom, tá aqui, ó. Vocês vão ter acesso, ó, isso aqui são as playlists. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 playlists que dão um total de 103 vídeos. Agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês os vídeos que vocês terão acesso ao assinar a opção seja membro, né? Ao comprar o nível 3. Então observe que aqui, ó, são todos esses vídeos aqui que vocês vão ter acesso. Então eles já estão disponíveis. Assim que você paga para ser membro, você já tem disponível 103 vídeos. Beleza? Olha aí, ó, como testar o resistor na plaga do circuito. Pode observar que são vídeos bem práticos e objetivos. Que tem entre aí em torno de 3 minutos, no máximo 8 minutos de duração. É um material bem completo, galera. Sinceramente. E fora que eu já estou preparando mais vídeos para inserir na opção de membros. Vídeos exclusivos, beleza? Então, ó, eu estou rodando aqui, quase que não acaba, não acaba aqui os vídeos, não acaba. É muito conteúdo, galera. São mais de 10 horas de vídeo, pessoal. São mais de 10 horas. Pronto, encerra aqui, ó. Aqui, ó. Como usar o multímetro digital. Então, aqui, a gente encerra aqui. Deixa eu subir aqui de novo, ó. Pessoal, é muito material, muito material mesmo. E observe que cada conjunto de vídeo é separado por corpo. Ou, por exemplo, ali, ó. Como testar capacitor na placa do circuito. Tem uma cor. Aí, aqui embaixo, ó. Como testar diodo na placa do circuito. Já é verde. E assim por diante. Para vocês se orientarem e saber qual vídeo que vocês usaram, que vocês testaram. Então é isso, galera. Espero vocês nessas aulas. Tamo junto. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Vamos embora estudar, pessoal. Vamos embora. Valeu!